Mais um programa começando, galera! Bem-vindo a Histórias da Tia Cecel. E esse programa é feito especialmente para você. Não saia daí por nada nesse mundo. Fique coladinho aí comigo. Só um pouquinho, só meia horinha. E daqui a pouco acaba o programa, né? E eu quero mostrar para vocês algumas cartinhas lindas que eu recebi. E quero que você me acompanhe. Que tal você também mandar a sua cartinha, hein, galera? Por favor. Vamos pegar essa aqui que tem um desenho muito legal. Esse daqui também. E vou pegar esse desenho que está me chamando há um tempo aqui nesse quadro. Vamos, então? Me acompanhe aqui no meu cantinho para eu ler essas cartinhas para vocês. E vou mostrar os desenhos que a galerinha tem mandado para a gente. E aí, você gosta de desenhar? Bastante? Tem aprendido a desenhar com o Diogo aqui no nosso programa? Então aproveite essa oportunidade, aprenda a desenhar e também conheça muitas curiosidades que a gente tem contado aqui no programa, no quadro Curiosidades. Tá bom? Vamos lá? Tenho aqui um desenho super bonito. Quem me mandou foi a Sofia Andrade Cursino. E ela mora aqui em São Paulo, em Interlagos. E ela fez um desenho lindo que eu já vou mostrar para vocês e escreveu o seguinte. Tia Cecel, eu gosto muito do seu programa e também gosto do seu artesanato. Meu nome é Sofia e tenho seis anos. Beijos, beijos, tia Cecel. Vamos mostrar aqui para a galera o desenho que a Sofia fez para mim. Olha só que gracinha. Obrigada, Sofia, por esse desenho tão lindo que você fez. Parabéns. Gostei muito da alegria, do colorido, de tudo que você fez aqui. Beijos, viu? Vamos mais um. Também tem um desenho grande aqui. Querida tia Cecel, deixa eu ver. Essa também faz parte dele. Quem fez foi a Laura. Tia Cecel, eu me chamo Laura Guedes e moro em Artur Nogueira e tenho sete anos. Vou fazer oito anos no meio... Ela já mandou essa carta já tem um tempinho e ela escreveu que ia fazer oito anos em janeiro. Então, você já fez, né? Aí, então, olha, eu tenho um irmão de nove meses e estudo na Escola Adventista. E conheço o seu filho, Gabriel. Eu amo o seu programa, porque o Gabriel é professor na escola lá de Artur Nogueira. Amo o seu programa, principalmente as artes, porque amo desenhar. E meu irmão chama Tiago e ama a música Chip Chip, Zuzu. Vamos mostrar o desenho? Vamos mostrar o desenho que ela fez, a Laura fez para mim. Olha só, desenhou a tia Cecel. Espera aí o Walker, que tem mais desenho aqui. Olha, acho que é a Laura e eu. Ela escreveu aqui em cima. Obrigada, Laura, por esse presente gostoso, por esse desenho tão lindo. E a última cartinha de hoje também fez um desenho especial. É da Júlia, que mora em Cascavel, e ela tem cinco anos. Ela desenhou uma baleia jogando água pelo respiro. Aí escreveu a mamãe, é quem escreveu, a mamãe Cláudia. Gosto muito do programa, das histórias, das canções e atividades, e principalmente de você, tia Cecel. Deus lhe abençoe sempre. Amém! E vamos ver a baleia que a Júlia desenhou de cinco aninhos. Olha só a baleia, que linda, Júlia! Parabéns pelo seu desenho e que você não pare de desenhar nunca. Tá jóia? Espera aí. Tem que virar... Ah, é aqui, estou mostrando errado. É assim que está a baleia. É isso mesmo, gente? É, aqui está a nuvem, o sol, a aguinha saindo pelo respiro da baleia, como a mamãe falou aqui. Então, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Mamãe, obrigada pela paciência de parar, escrever essa cartinha. Isso é muito importante para os filhos, com certeza. Galera, agora é a hora do nosso artesanato. E eu trouxe uma coisa muito especial para vocês aprenderem. Então, venham comigo. Já estou aqui no meu cantinho. E olha só a surpresa hoje para vocês. É um porta-pano de copa. Olha que bonitinho. Que a mamãe vai amar se você fizer. E aqui eu botei um paninho de copa também, olha. Que eu ganhei de uma amiga. Vou mostrar mais aberto aqui. Vou mostrar o paninho para vocês. Eu ganhei esse paninho de copa da minha amiga Edilene, lá de Curitiba. Um beijo bem grande para você, Edilene. E ela também gosta muito de fazer artesanato. Artesanato faz muitas coisas com patchwork também. E eu quero ensinar esse porta-pano de copa ou de prato, né? Para vocês enfeitarem a cozinha da mamãe, da vovó, ou quem sabe até dar de presente para uma professora. Tá bom? Qual o material que nós vamos precisar? Vamos precisar aqui do EVA branco. Ok? Eu já trouxe todas as pecinhas cortadas. Vamos precisar do EVA marronzinho. Aí você pode escolher o tom que você quiser do EVA. No tom de marrom, né? Vamos precisar de botõezinhos especiais para a gente colocar assim na cozinha, né? Como aqui é um cachinho de uva. Aqui eu tenho a cenourinha. Aqui a cereja. Tá? Olha que bonitinho. E aí então vai ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Fitinhas, tá? Especiais. Eu já fiz até o lacinho aqui para facilitar o nosso trabalho. E também a gola de acrílico ou de plástico que vocês vão precisar para pendurar o paninho ali. Tá? Caneta. Régua. Régua não. A tesoura para recortar o EVA. Caneta preta para a gente fazer os contornos. E também um pouquinho de ou blush ou giz e cera para a gente fazer o vermelhinho aqui da vaquinha. Tá bom? Bem prático. E a gente vai começar esse trabalho já. Cola quente, gente. Não pode esquecer. Cola quente, gente. Cola quente, gente. Vamos lá. Vamos começar colando as partes. Bem, essa parte aqui é a base da vaquinha. Então nós vamos colocar essa parte branca aqui. Ok? E depois vamos montar a carinha dela. O melhor, se você não tiver a cola quente, pode ser aquela cola de artesanato, né? Aquela cola universal. Vou botar mais para cá. Aí é assim que nós vamos colocar a carinha. Se for cola quente, lembrando, sempre dá uma amassadinha aqui, senão fica uma pelotinha aqui. Daí não fica legal. Nós vamos... Eu já desenhei aqui a carinha da vaquinha, tá? Só faltou fazer uma coisa. O blushzinho nela. Eu vou fazer com giz de cera. A gente vai fazer um pouquinho aqui. E um pouquinho desse lado. Ela vive ao sol, comendo capim, então ela precisa ficar bem saudável, coradinha. E aqui a gente vai colocar, então, a nossa pecinha. Aqui vai a nossa carinha. Desse jeito, tá? Olha aqui, já sendo montadinha, que bonitinha. Gracinha, né? Aí aqui tem uma pecinha, eu não fiz ainda o contorninho nela. Então, as pecinhas marrom, vocês vão fazer isso daqui em volta, olha. Com uma canetinha, hidrocor ou essa permanente, ok? Aí vai fazer toda a volta. Essa aqui é como se fosse a franjinha dela. A gente vai pôr um pouquinho de cola e colocar aqui nesse lugar. E pra completar, vamos também pôr um lacinho bem pequenininho e bonitinho aqui. Assim, ok? Olha que fofo que tá ficando. Bonitinho, né, gente? Aqui em cima também tem um detalhezinho. E eu vou agora riscar aqui pra vocês fazer também aquele contorninho. Dessa forma. Cola quente. Opa, tá desse lado. Às vezes a gente se atrapalha aqui também. Nós vamos colocar aqui, só que antes eu vou também colocar junto a fitinha de cetim pra prender, vamos pôr mais um pouquinho de cola aqui pra prender a fitinha. E mais um pouquinho aqui. Você tem que pôr a fitinha antes de pregar essa partezinha aqui, ok? Pra esconder, né? Ó. Então, ela já vai ficar dessa forma. Tá bom? E vamos fazer agora os detalhes aqui nas laterais. Antes de colocar essa parte, eu vou colocar isso aqui. Que é como se fossem as patinhas da nossa vaquinha. Aqui e aqui. Isso aqui é bem gostoso de fazer e trabalhar com EVA. É muito bom, né? Um pouquinho de cola e vamos colocar aqui nessa parte. Assim. Certo, gente? Olha só como está ficando. E encerrando, vamos ver se essa cola ainda está, já secou. Vocês viram como seca rapidinho? Ainda mais nesse estúdio aqui com... Com o calor que fica e luzes e tudo mais. Assim. Olha só que gracinha. Falta uma coisa muito importante, que são os olhinhos dela aqui, né? Aí, nós vamos fazer agora... Eu vou finalizando já, pra não ter problema de perder tempo aqui. Nós vamos colocar a argola aqui, ok? E você vai prender essa faixinha. Aí, você faz a faixa do tamanho que você quiser. Nós vamos pôr um pouquinho de cola aqui, pra prender a argola. E essa parte da argola vai ser colocada aqui atrás, dessa forma. Vamos, então, colocar cola quente também aqui. E vai assim, ó. Certo? Aí, aqui atrás vai ficar, então, o nosso suporte. E com cola quente, é muito bom que ele segura e fica bem firme. Tá? Olha só como está. Falta uma coisinha importante, que é esse lacinho bem bonitinho, que vai ficar bem aqui na beiradinha. Quem não vai gostar dessa vaquinha? E aí, agora, gente, vou pôr a cenourinha, pra dar um colorido aqui, bem legal. Como está ficando? Que fofinho, dá uma olhadinha, olha só. Vamos fazer os olhinhos, que ainda dá tempo. Os olhinhos, pra quem não tem, logicamente, não é todo mundo que vai ter, eu tenho uns moldezinhos, que são formatos de olhinhos, e que é muito legal utilizar, mostrar aqui pra galera. Já vem o buraquinho com os formatozinhos. E eu vou utilizar, então, esse formato aqui pra nossa vaquinha, que está bem aqui. Vou usar uma canetinha um pouco menor, mais fina. A gente vai riscar. E depois, então, trabalho o restante pintando. Que linda a nossa vaquinha. Está pronta. Olha só que fofinha que ficou. E outra coisa que a gente pode fazer também é contornar na outra. Eu contornei de amarelinho toda a parte branca, tá certo? Então, fica essa ideia aí pra vocês fazerem e darem de presente pra alguém bem querido de vocês, ok? Galera, pena que acabou esse momento tão especial, mas o nosso programa não acabou ainda. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco estou de volta pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá, galerinha. Mais um Você Sabia, começando. E você sabia, ou você sabe o que é meteorito, asteroide, cometa? Você sabe tudo isso, né, Ana? Eu sei, mas vocês vão saber disso vindo aqui do Catavento. Só pra ter um gostinho, meteorito é aquele que caiu na Terra, viu? Não confunda com asteroide. Ia ser diferente, mas vem aqui que você vai saber todos os detalhes das diferenças desses. Estamos aqui num espaço novo, né? Que aqui é o espaço do Sistema Solar, é isso? Do Universo, né? Exato, aqui é a sessão que começa o Catavento. O Universo, aqui você conhece a Lua, o Sol, o Sistema Solar, as galáxias, a formação do Universo. É aqui nessa sessão. E depois a gente vai pra dentro da Terra e vê como que foi formado o nosso planeta. Uau, então não perca nenhuma da série. Você sabia, pra poder, a gente poder ir lá no meio da Terra, né? Não vamos comer Terra. Mas aqui a gente tem maquete do Sol. Temos também um meteorito de verdade, né? Pode tocar, sim. É pra pegar e sentir o cheirinho, pra ver do que ele é feito. Você descobre do que ele é feito. Muito interessante esse espaço, gente. Você vai conhecer também a Via Láctea, onde nós estamos, na Via Láctea, que é bem interessante, porque é onde está a Terra, o nosso planeta, está justamente na Via Láctea. E não existe só uma via, né? Quantas estrelas, mais ou menos, eles, quer dizer, acham, deduzem, né, que exista no planeta? Nós temos uma frase muito bonita. Dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia de todos os desertos e praia do planeta. Ó, tem estrela pra ser caramba. A gente não tem ideia do tamanho do universo. Tudo que Deus criou nesse universo foi feito com muito capricho e com especial atenção. Então, vem aqui conhecer algumas coisinhas, algumas réplicas, e que você vai poder entender melhor como funciona a vida no universo. E nós vamos mostrar um pouquinho pra você agora, nesse momento. Mas você continua conosco no próximo programa Você Sabia. E aí, estão curtindo? Os quadros do nosso programa, gostoso, né, gente? Pena que tá quase chegando ao final, mas antes tem aquele desenho especial pra você. E hoje, o desenho vem falando sobre Ele Dormiu. Então, preste atenção que daqui a pouco eu volto. Ele Dormiu. Era aniversário de Zed. Seus pais haviam preparado uma festa surpresa para ele. Convidaram amigos, parentes, vizinhos, e a casa ficou repleta de gente. O pai de Zed havia saído com ele para distraí-lo enquanto todos os convidados chegavam. Mal sabia ele o que o esperava. Filho, eu sei que você não gosta de vir ao supermercado, mas só vou pegar umas coisinhas aqui, tá bom? Me desculpe de te fazer vir aqui no seu aniversário. Ah, tranquilo, pai. Nem se preocupa com isso, não. Não tem problema. O pai de Zed deu uma boa enrolada para que desse tempo de todas as pessoas chegarem para a festa. Ao chegar em casa de volta... Surpresa! Parabéns, meu filho. Deus te abençoe muito. O quê? Nossa, vocês me enganaram direitinho. Nem desconfiei do meu pai. Parabéns, meu filho. Poxa vida, obrigado, pai. Parabéns, meu netinho. Nossa, até o senhor veio. Poxa, que ótimo. Que saudade que eu estava do senhor. Ah, meu querido, eu também. Muito mesmo. Ah, vozinho, você sabe que eu te amo, né? Ah, meu querido, eu também. Muito mesmo. A festa foi super legal. Muita gente, muita risada, muitos amigos, tudo de bom. Parabéns, Zed. Seu presente está lá com os outros, tá bom? Poxa, Cidinha. Obrigado, não precisava. Até parece, Zed. Você é meu amigão. Cidinha, e o Aristarco? Não pôde vir? Ué, ele veio. Mas verdade. Eu não o vi mais, sabia? Nossa, olha só o Aristarco lá atrás da mesa de doces. Nossa, não tem jeito mesmo, hein? Aristarco, comendo doce escondido, Aristarco, não é hora dos docinhos ainda. Oxi, Cidinha, fala baixo. Todo mundo vai achar que eu sou ladrão de docinhos. E você não é, não, é? Não, eu sou ladrão. Eu sou um degustador, um admirador dos doces, Zé. Essa é boa. A festa já estava chegando ao final. Todos já indo embora e Zed estava muito cansado. Nem aguentou trocar de roupa. Deitou e dormiu. No entanto, na manhã seguinte... Filho. Filho, acorde, por favor. Que foi, pai? Por que você está com essa voz? Filho, o vovô morreu essa noite. O quê? É, filho. Ele se deitou e morreu dormindo. Poxa, pai! Mas por que o vovô? Por que agora? Por quê? Filho, eu também estou completamente abalado. Ele era meu pai. Mas sabe, filho? Ele morreu descansando. E eu tenho certeza que um dia, quando Jesus voltar... Ele irá ressuscitar para ir para o céu conosco. E olha, o vovô era um homem de Deus. Poxa vida, eu sei, pai. Mas eu estou muito triste. Mas eu sei que um dia veremos o vovô quando Jesus voltar, né? Isso mesmo, meu filho. Essa vida aqui passa rápido e não adianta buscarmos coisas para essa vida. Temos que construir um caráter verdadeiro e nos preparar para ir ao céu quando Jesus voltar. Daí, na volta de Jesus, veremos o vovô ressuscitando e indo conosco para o céu. Te amo, pai. Eu também, filho. Eu te amo. E aí, o que você achou da história? É muito importante mesmo, né? Dormir é muito bom, faz bem para a saúde e para o seu crescimento, principalmente. E certa vez, Jesus falou de uma pessoa que havia dormido um sono bem, bem profundo. Você sabe quem é? E ele chegou e falou assim, Lázaro, sai para fora. Agora, Jesus falou da morte, que a morte é como um sono. E sabe o que é? Quando ele voltar, todas as pessoas que estão dormindo no Senhor irão ressuscitar e ir para o céu com ele. Que promessa maravilhosa, não é? Então, aproveite, dormir para descansar aqui e ficar bem saudável para você encontrar com Jesus. Tá bom? Isso daí, olha, vai acontecer e muito rápido. Então, esteja preparado, esperando que ele volte logo e vai nos levar para o céu para morar com ele. Que lindo, que delícia, Jesus. Volta logo para nos levar. É o que mais nós queremos nesse momento. Então, eu desejo para você também que Deus te abençoe e abençoe sua família. abençoe você e que você esteja sempre saudável, sorridente e brinque bastante. Não esqueça disso, tá? Um beijo carinhoso. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo programa. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo programa.